Uma família está pedindo ajuda para encontrar pedreiro que não dá notícias há mais de 10 dias. A Polícia Civil orienta que a ocorrência deve ser feita assim que for notado o sumiço. Nos últimos seis anos, mais de 10 mil pessoas desapareceram aqui no Estado. A dor está imensa. A gente já não sabe mais por onde procurar, por onde andar. E ele não entra em contato, ninguém viu, ninguém sabe. E está ficando cada vez mais difícil, mais doloroso para nós. A família está desesperada. Já são 10 dias sem notícias de Douglas Alves Ferreira, de 29 anos. O pedreiro saiu da casa dele no Jardim Decolores, em Trindade, para trabalhar. Mas nem apareceu no local de trabalho. Deixou a mulher e duas crianças. Douglas Alves Ferreira estava sem celular e não levou documentos. Ele é alto, magro, tem uma tatuagem de um tribal no braço direito. E provavelmente ele deve estar de chinela, com a calça jeans de obra, que é a informação que eu tenho, e uma camiseta listrada. Sofrimento enfrentado por outras dezenas de famílias em Goiás. Em 2021, a Polícia Civil registrou em Goiás 1.650 desaparecimentos. Nos últimos seis anos, foram registrados 10 mil casos de pessoas desaparecidas no estado. A Daniela só registrou o desaparecimento do irmão agora. Mas a orientação é que esse registro seja feito assim que a família notar o sumiço, ou algo anormal, na rotina do parente. A gente solicita que, de preferência, se leve uma foto atualizada da pessoa desaparecida, para que seja incluída no nosso sistema. Nós temos um sistema de alerta que fica disponível para todas as forças policiais do estado de Goiás, e que se proceda também às informações do maior número de dados possíveis a respeito da vítima. Tal como o uso de veículos, se é usuário de droga, usuário de bebidas alcoólicas, problemas mentais, algum desentendimento familiar. Ou seja, toda e qualquer informação referente à pessoa desaparecida é de suma importância para a Polícia Civil. Na Polícia Civil, o registro do desaparecimento pode ser feito por um link específico que você encontra no www.policiacivil.gov.br. A PRF, a Polícia Rodoviária Federal, conta com o sistema Sinal Desaparecidos. Funciona 24 horas e o desaparecimento pode ser comunicado pelo site desaparecidos.prf.gov.br ou pelo telefone 191. O Ministério Público de Goiás conta com um programa para ajudar na localização e identificação de pessoas desaparecidas, vítimas de crimes ou não, por meio de coleta de informações e registro em bancos de dados. O telefone de contato é 62-3243-8590 ou pelo e-mail plid.mpgo.mp.br.